gente eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês eu fiz a adaptação do banco da tiguan na l200 eu mesmo fiz você entendeu então quero mostrar pra vocês que é possível sim eu não tinha muito não tinha não eu não tenho muito taquejo com a parte da peçaria mas eu consegui sim olha aqui então quero mostrar pra vocês que eu sem recurso eu tenho só uma máquina de solda e uma uma policorte consegui fazer essas peças tá vendo tá vendo aqui aqui essas peças aqui para segurar fiz a peça lateral e os bancos aí e os bancos corre normalmente ficou luxo é muito luxo vendo eu vou compartilhar esse vídeo com vocês aí e se vocês tiver alguma dúvida e queira fazer como eu fiz eu posso tentar ajudar viu ó ó ficou ficou a l200 com o banco da tiguan e ficou luxo ficou muito top oi e aí e aí e aí e aí